Música Passa chuva, passa sol Rua Rosindú na estrada Olha a banda ali Meu povo Olha as goteiras nesse viaduto Rumo ao Caliri paraibano Então não tem porque a gente não sair assim Tá chovendo, bastante A gente saiu de casa, era 5 horas da manhã Mas a gente pretende ir para o Caliri, paraibano Lá, gente, para o Pai Mateus Que a gente já foi já faz um tempo A gente foi em 2017 A gente chegou lá, tava fechado Porque tava alugado pra Globo por 6 meses A gente não sabia A gente tava voltando de um evento em Como é o nome daquele lugar aí? Taperuá E agora a gente tá indo lá de novo E como lá não chove, né? Se lá tiver chovendo é bom, né? Porque é sertão Então o sertão chovendo é maravilha Mas a gente espera que não esteja hoje Porque a gente quer entrar lá e ver aquela paisagem maravilhosa Que a gente quer mostrar a vocês A gente tá aqui na BR-101 A gente marcou aqui com o Emerson Ele chegou e vamos embora Rosindú na estrada Seja chuva ou faça sol Vamos andar, meu povo O rei da tapioca O rei da tapioca Motociclista aqui Você é bem-vindo Vamos embora, meu povo Aqui, BR-101 Caminho Gente, olha que linda Essa iria da tapioca Dá bastante aparatismo aqui na BR-101 Vale a pena vir conferir Preço que é sensível De local bom E aqui tem uma placa O motociclista aqui é muito bem-vindo Ele é gerenciado por um motociclista Vem com a gente Rosindú na estrada Seja chuva ou sol Vamos embora Vamos embora Tá chovendo bastante Olha Mas Está lindo Vamos embora assim mesmo Olha o tempo como está Mas tem isso não Não é? Está lindo Vai Rosindú Vai Pronto, vai encarar Vamos embora Vamos embora Caminho Vai mais tempo Vamos embora Ai meu povo A gente está aqui Meu povo Mais inscritos do canal Que a gente encontrou aqui Agora Como é o nosso nome? João Felipe Joselene Joselene J2 Motocasal J2 Motocasal Segue aí também Viu? Olha aí Viu? Show É bom demais Minha cita A gente está indo falar A gente para Matheus A gente aguentou chuva aqui só Agora chegou o nosso calorzinho Maravilhoso Vem com a gente A gente está fazendo Domingo é dia de rodar A praça é o meio do mundo Ou seja A gente está literalmente No meio do mundo Quase no meio do nada Saiu cedo Foi no meio do mundo Eita mesmo Se não trouxer no chuva A gente pelo menos A gente não deixou nublado O interior da paraíba Rosilu Vai E aí mano A gente A gente está com a nossa turminha Vindo andar de domingo A gente saiu do Recife Com É Mestre Humano Luciano Eu claro E ali lá atrás O Barreto Alexandre Barreto Olha a rosa Feliz da vida Não pode estar voltando É a felicidade dela Tem que ter menino Andando de bicicleta É Pinta no lixo Nós precisamos Ferra Vemos Ah Sim Fique Fique Quase Fique 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 Kait Fique 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 Música Restaurante É aqui no sertão Chuvendo no sertão, olha pra aqui Chuva no sertão A gente trouxe chuva do recente pra cá Rosa e Lu Estava trazendo chuva pro sertão Olha que ambiente bem aconchegante Já preparado pro São João Bem legal aqui Nosso grupinho aqui Música É maravilhoso Só a mão do Gui que vai levar vocês no Pai Mateus Com muito prazer Jamais porque vocês trouxeram chuva pra gente Trouxeram chuva pra gente Beleza O caminho todo eu tava tirando né Que foi Dizendo que eu traga chuva Eu trouxe bem Tá vendo que é bom Chuva no Cariri, Baraibano Beimann, Lausche, Estava, Meifu, Dizendo Dizendo que eu vou fazer o bairro Música 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 Boa tarde meu povo A gente tá aqui em Lajeiro do Pai Mateus Na Paraíba Uma das maravilhas da Paraíba Em Cabaceiras A gente veio visitar aqui A gente veio de Recife hoje Hoje é domingo Dia que geralmente a gente pega a moto pra andar E vamos curtir aqui Quero mostrar a vocês essa beleza aqui No nosso No nosso Cariri Paraibano Há muitas belezas na Paraíba Vem conhecer a Paraíba com a gente Música Fazendo na estrada Bye Música Música Lajeiro do Pai Mateus Estamos aqui Música 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 Meu povo Essa aqui é a pedra do sino Quando a gente bate O som diz Dino Essa aqui diz que é parte dela Mas quando bate O som já é outro Agora eu acho que com isso Vamos machucar Olha o dedo Música Mário Tem teste O uso físico Para poder Bater E sair o som de sino Mas que ele bateu Ele teve o som de sino Temo Temo Música 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 O sol do hoje, nosso pôr do sol de hoje, o plageiro do Pai Mateus. Com a aventura, meu povo, chegando de noite em Cabaceiros, olha o estado da pista, aquela luz ao fundo da cidade. Chegamos na pista, é muito bom quando chega na pista, nós de novo andamos lá, chegando em Cabaceiros de noite, depois de sair de lá cheio de Pai Mateus, no meio do mato, vamos nessa, meu povo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!